Ah, para o Murilo, que não precisa dar tiro, viu, Murilo? Precisa, pode ser ser um matador, mas matador de fazer gols bonitos, maravilhosos, que por sinal você é muito bom zagueiro. Esse time do Palmeiras, você acredita que o time do Abel, quando ele coloca o Tabata, ele põe o Breno Lopes, há uma chance do Henrique e o Giovani jogar com a saída do Tabata, que sentiu a parte posterior da coxa e está fora, porque quando sente a parte posterior, é difícil, não dá. Você acha que ele entra de Breno Lopes ou vai entrar de Henrique ou de Giovani? Para mim, ele vai entrar de Breno Lopes. Para mim também, para mim também. Não vai mudar isso aí. E nesse momento de final, e como os garotos têm oscilado, o que é normal, ele está contando com o jogador mais espelho. Mas normal, mas também não fazer gol no Paulista também, me desculpa, viu, Veloso? O Dudu não fez nenhum também. Então, mas o Dudu é o Dudu, né? O Dudu tem seis anos de São Paulo, de Palmeiras, é um desmorrido. Ele ontem fez uma grande partida, não, mas foi para cima, cavou a falta, ou falta, como você disse, o Souza, que foi falta. O Henrique fez isso. Não sei. O Henrique, eu acho que sentiu esse peso. Não, você falou vendo de perto, né? Essa cobrança, pressão, eu vi o jogo contra o jogador. Você viu que ele não estava legal? Não estava com confiança. E o Giovani? O Giovani eu gosto. Eu também. Eu acho que ele um contra um, ele é muito bom. Mas ele vai de Pedro. Ele vai de Breno. Acho que ele vai de Breno. O Breno está jogando bem. Eu já critiquei muito o Breno Lopes aqui. É, falou que o Rodrigo falou que o Tabata teve lesão na coxa. Grau um, dois ou três? Se for grau um, é vinte dias. Se for grau dois, é um mês e pouco. Se for grau três, cirurgia. No Palmeiras? Quinze dias está de volta. É, o meu campeonato acaba. É, ele tem... O Henrique teve uma lesão aí, voltou... Três semanas para o último jogo, né? Tá. O último jogo tem três semanas. Eu acho difícil. É, mas também não é o Tabata que vai agora ser... A verdade, olha só o Palmeiras, a administração do Palmeiras. Há quanto tempo não se fala de salário atrasado no Palmeiras? Há quanto tempo não se fala de prêmios? Há quanto tempo não se fala de crise de oposição? De Mustafá Conturce, que foi uma das piores coisas que aconteceu na história do Palmeiras? Fala a verdade. É verdade. Não, não. Há quanto tempo? A única briga que está tendo é a da mancha. E aí, um erro gravíssimo do Palmeiras de cobrar o ingresso a R$ 140, R$ 140, me desculpa, está errado com o torcedor palmeirense, é um absurdo. Se uma família for a R$ 400, R$ 440, R$ 480, R$ 520, R$ 560. Quatro pessoas. Então, a verdade, o plano família... Todo mundo tinha que pensar nessa parada de fiel torcedor, avante, soberano. Um plano família. Quanto que é o plano família? Quatro pessoas, seria R$ 560? Não, vamos R$ 300, certo? Pensa num plano família. Você leva para... Não, mas eles pensam no dinheiro e esquecem do torcedor. Aí, num jogo como esse, cobrar R$ 140, do torcedor, me desculpa, que por sinal, na campanha, diz que ia baixar o ingresso. Ou não, Veloso? É, parece que tinha essa promessa na campanha. Não, teve a promessa. Não, desculpa, Veloso, teve a promessa. Teve a promessa. Aí o cara vai lá no cinema, paga R$ 140, R$ 560. Eu li agora que ela falou isso quando fez a campanha para presidente. Eu li agora, essa semana, e que os preços foram aumentando. Hein, Veloso? Aí o cara vai lá no cinema, compra pipoca, aquele combo, aquele negócio todo, é tudo lindo. Ele paga R$ 60, né? Mas vai no Cidade Jardim, ele não se vê ali. Vai em R$ 80. É R$ 200, quanto? Já que tem três minutos, Veloso, quem foi o melhor jogador para você no jogo de ontem? Ontem, Gustavo Gomes. Não foi o Jefferson Paulino que você disse? Ah, ele foi o melhor dos dois. Ah, do Palmeiras e do Gustavo Gomes. Mas faz tempo que ele é o melhor jogador do Gustavo Gomes, hein? Estava impressionante. Que jogador, para mim ele é melhor que o Gamarra. Ele a bola está andando, ele chega lá na área para definir, aí o lance termina, ele volta no pique. Sacanagem. Ele é impressionante. Que jogador osaço. Para você, Souza, quem foi o melhor jogador do time? Veiga. Para mim o Veiga. Rafael Veiga. E para você, Manavira? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. E tem feito a diferença faz tempo no time do Palmeiras. Disse bem o Veloso, ataca, defende, volta, faz cobertura, faz gol, tem raça, vibração. Não, quer dizer, 11 caras desse vai bem, aí fica um time bem... Reativo. Reativo. Porque se fosse proativo... Não, aí o cara fica jogando lá atrás. Aí não aguenta. Aí não faz nada. Esse é o tal do Romero. Tá certo, então. Tem o Abel Ferreira falando em quanto tempo a entrevista do Abel Ferreira? Então coloca. Teve um sentido único o jogo, teve um sentido único e teve um jogador da equipa deles que fez toda a diferença, porque se nós naquelas duas, três oportunidades que temos na primeira parte fazemos golos, em vez de ser um zero eram três ou quatro, mas o goleiro deles teve muito bem e parece que ataria as bolas, as bolas iam todas direitas a ele. Jogo é isto e acabámos por, na minha opinião, com toda a justiça, ganhar o jogo. A gente sabe que no futebol, e estou aqui no Brasil, se tu não ganhas, é isso que lhes estou a dizer e que lhes digo sempre para eles. O difícil é ela ganhar de forma consistente. E se nós pensarmos que o que está para trás nos vai garantir alguma coisa, no aqui e no agora, estamos feitos. É preciso fazer mais, é preciso fazer melhor. Por isso, vos digo muitas vezes, o lema pesteano é fazer o mesmo, mas melhor. Quando ele ganha, é uma entrevista bonita, né, Souza? É outro cara, né? É outra pessoa, não é? É outro sujeito educado. Educado, mas o tom de voz é baixo, né? Porque o tom de voz, quando ele perde, quando ele arromba... Cara, o tom já sobe. O tom de voz dele até... Olha, é um gênero. O meu sonho era jogar em um país que ganhar não era bom. Ele está dizendo ali que aqui é o único lugar do Brasil que se você não ganhar... Você não é bom. Não é bom. É em todo lugar do planeta. Quando eu conheço o esporte, você tem que ganhar. É, porque aqui ele comanda isso, né? Do jeito dele. Quem disse que não ganhar, você não é bom? Quem disse que você ser segundo, você não é bom? Quem disse que você está em terceiro na FUVEST ou no Enem? No futebol, você pode ser o segundo. Por exemplo, o que for segundo do Paulista, vai ser legal para o Braventino ou para o... Para o Água Santa. Para o Água Santa, vai ser maravilhoso. Porque já é. Porque o Palmeiras é campeão. E é por méritos. E também é uma judia do VAR, né? Que nada... Ó, contra o São Bernardo. E a falta aí... Não, não é choro não, eu não choro. É VAR amigo? Eu só chorei na minha vida por futebol... Duas vezes. Duas vezes. Quando eu perdi o título para o Corinthians e quando o Corinthians caiu. Quando caiu contra o Grêmio. Na verdade, caiu contra o Vasco aqui, né? Foi as duas vezes que eu chorei por causa de futebol. Eu não choro por causa de futebol. Sabe por quê? Porque jogador ganha milhões. Eu fui jogador. O jogador não está nem aí com você. Eles não dão entrevista. Eles não fazem nada. Quando o Abel Ferreira sair do Palmeiras, vai curtir a vida em outro time. É assim que é. Agora, quem sofre mesmo é o torcedor. Agora, chorar porque o Corinthians é do resultado final. Eu, o Luan ganhando 700, os pão por mês, né? E shortando pipa. Eu vou chorar. Mas nem... Eu fico bravo. Fico triste. Mas chorar, desculpa. Eu não choro por causa de jogador de futebol. Eu não choro.